Ué, o que que é isso? Eita, Largatinha, vai atravessar a rua. Ai, coitado, Largatinha. Olha o carro. Ufa, tá viva. Meu Deus, Largatinha, não me mata do coração, não. Espera. Agora vai que não tá vindo nem o carro. Você consegue. Olha o carro. Ah, não, tá tudo bem. Nossa, quase foi. Largatinha, não. Você sim foi. Eu falei pra você tomar cuidado.